Fala galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui com o seu amigo Salomão Leoca E hoje pessoal, eu estou aqui no Teco-Teco pra sim, porque hoje o vídeo é sobre esse cara aqui Só que como muito vocês já sabem e é a atualidade de hoje, a gente não tá muito bom Como vocês já viram aqui em cima, é isso aqui que a gente vai ver hoje Que tá marcado ali em negrito Eu sinceramente tô com muito medo, vai ser um react e no final do vídeo eu vou dar o meu veredito sobre o que eu acho dessa comunidade Então, eu realmente tô com medo, tô relutando se eu continuo gravando isso Mas tem que ter vídeo pra essa semana, então hoje eu vou ter que fazer Então, é isso Respira fundo, bora lá Ó, começando aqui, quando você já pesquisa, ó, já aparece um monte de resultado Alguns que parece que são legais, outros são mais ou menos e outros... Eu não preciso falar nada, né? Quem me olhou aí, eu não preciso falar nada Aí a gente já tem vários, aí a gente tem aqui o canal principal E aqui os canais são... Relutantes Mas, vamos começar a reagir De novo, respira fundo, vambora Oi gente, que prazer do motoragem, porque eu sou muito diferente Então, meu nome é Alvinina e meu nome é Maldonis, tá meio ótimo? Sim, eu sei, meu nome é bem estranho Mas o que eu posso fazer é meu nome Podem fazer perguntas aí nos comentários Tá, já vi o vídeo aqui, mas cara É... Tudo bem, eu almocei, mas quem garante que não foi feito por cima da Zoom isso aqui? Quem garante? Mas, cara, uma coisa que eu percebi que tá meio esquisito Primeiramente O que que aconteceu com o rosto? Tá bem... Tipo assim, eu vou voltar um pouquinho aqui Aqui ó, ó O rosto dos personagens aqui ó Aqui ó, tudo rechunchudinho Tudo bonitinho Aqui ó Aqui ó, tem uma curva aqui ó Uma curva Aqui não tem essa curva Porque é tudo redondo Completamente redondo O olho também tá bem alargado Os olhos não são tão grandes assim Ela tem uma orelha só E essa orelha tá muito grande Por que que a orelha tá atrás do cabelo? Não sei Mas tá atrás do cabelo Não sei por quê Porque eu não faço a menor ideia O nariz dela tá bem... Tem uma... Afastada muito aqui dos olhos Só que tipo assim Esses detalhes dá pra considerar que é uma criança E esse vídeo aqui Foi até que legalzinho Vou concordar Porque o design Não tá completamente igual Tem algumas coisas que não tão muito certas Tá um pouquinho deformada Mas dá pra relevar como que é uma criança Prontinho O Miyamura é todinho meu Você não vai ficar com ele Nem a pau Hã? Mas tu é Você acabou de me contar Que vocês são apenas amigos Eu não vou te dar o Miyamura Eu vou ficar com ele Você não vai ficar não senhora Ah Mas que papo é esse? O Miyamura não é seu namorado Ele não te pertence O Miyamura O Miyamura O Miyamura me pertence sim Você não vai ficar com ele Nunca Ai meu Deus Que isso Ah mano Ah mano Ah Vem Ô véi Por que véi? Vem Por que véi? Por que? Qual o sentido? Não tem sentido E por que? Eles tão brigando Ai meu Deus do céu Deixa eu tirar essa cena Que tá esquisito já Não falando E aparentemente As duas aqui Não se dão muito bem Tá Esse aqui foi mais ou menos Vai Vamos concordar Agora vamos pro próximo Estou com medo Pelo que está por vir Porque né Ó Ó Ó Aqui em baixinho Ai meu Deus Já tô com medo já Bora Colocando Mião C Em cenas Do mundo do Torágio Que isso Ô Eu dou minha velha dita Primeiro ela já começou Puxando o saco Ela começou Puxando o saco Com isso aqui E tinha Essa cena aqui Que eu acho que era lá Que eles fizeram no filme Enquanto eles estavam brigados Que ela pegou Acho que do TikTok mesmo Ela faz Ela muda essa cena Pra isso aqui Que não faz o mínimo De sentido E eu percebi um negócio aqui Que eu sou muito detalhista Vou voltar um pouquinho Que ó Ó Que que é isso aqui? Na pontinha dele Desbloquei o vídeo Ó Tem uma maçã ali também Aqui ó Tem uma maçã aqui E toda vez que a Zumi tá Tá brigando Eles tão junto E isso aqui me pegou Isso aqui eu não gostei muito não Aqui ela tá com raiva Parece Ai cara Acho que daqui pra frente Só piora Ah não Tá O que que aconteceu aqui É um morajo Que foi atropelado Por um caminhão O morajo Usou muita pedra Né Ai meu Deus Marajo E hoje Vou dizer Bem-vindos ao novo canal Do Marajo Ou do Marajo Por que a Mundo Marajo É Tipo Que eu até mando uma personagem Ai o Toralho Desse Eu nem sou Eu sou Fondeira Ai eu decidi Fazer esse canal Toralho Pesso Tá isso Pra participar do Toralho Pesso Tá isso Tá pergunta Onde é que manda as perguntas Que? Hum Todas que só Aqui nesse vídeo Nesse vídeo Todos os canais Que eu tenho Aí você pode Ir pra onde Que tem que Eu discote Tchau Marajo Ai meu Deus Do céu Mano A música Tá muito estourada O personagem Parece que os caras Só pegou o personagem E Rabiscou tudo O cara demora um ano Pra falar Olha isso aqui Olha isso aqui Ele demora muito pra falar Olha isso aqui Por que a Mundo Marajo Ó É Tico Porque a Mundo Marajo Ai o Toralho Desse Eu sou Eu sou Fondeira Eu decidi Fazer esse canal Toralho Mais Mais Tá participando Toralho Mais Mais Tá vendo Onde é que manda as perguntas Mano Tem muita pausa Parece que tipo assim Ele só quis gravar Ele não preparou O que ele ia falar Eu sou Eu sou As vezes assim De vez em quando Mas Toda vez que eu vou gravar um vídeo Eu penso no que eu vou falar E quando eu tô reagindo Eu já penso no que eu vou falar Eu Paro a gravação Penso no que eu vou falar Volto e falo Do que eu tava pensando Tipo assim O personagem aqui A mão tá até que bem pintada Só que aqui Ele esqueceu de pintar aqui Esqueceu de pintar aqui Falou do Discord lá Mas Nem sei se é Não sei se é verdade Ele falou do Mundo Marajo Spike Lee Ou ele tentou Escolher esse nome Ou ele pegou O nome lá do lugar E tem um lugar Que chama Marajo Eu acho Um lugar Se pesquisar Eu acho que você acha Mas É Eu sinceramente Não entendi muito bem Porque A música tá muito estourada Ele fala muito baixo Eu não entendi muito bem Cara Tipo assim É Não dá pra assistir muito bem Não dá pra assistir direito Porque a música é alta Ele demora pra falar E falar baixo Ainda por cima Tá Pelo menos esse aqui Não teve coisa ruim Agradeço Mas Bora pro próximo Pro próximo Shorts Barra vídeo Não sei Falendo perguntas O que mais acha E O que mais acha A chora Diz Tenta que eu preciso Na versão original Comer a aula Mas tudo bem Já é Eu disse que ela tá chuta Eu não consegui Desculpa O que você acha Maranão Espera Eu não acho isso Muito legal Acho que eu vou gostar O que você recebe Não sei Por favor Se é mentira Não tá Se é mentira Tá bom Já vou E tá fumado Vamos ver Ai véi Esse aqui Ele não tem coisa ruim Mas Não dá pra entender Ele grava os vídeos O nome do cara É bananão Sendo que é um link Uma banana Com os olhos Azul E ai Ele Tipo assim Coloca aqui Perguntas Demoram um caramba Tenta pra responder Tenta criar um personagem Mais original Copiar a maçã verde Existe Tenta criar Escolher outra fruta Eu não consegui Desculpa Sendo que no outro vídeo Era só pintar Ou criar outra coisa No lugar E aqui ele fez uma banana Cara E ele nem fala Tanto é que Depois quando o vídeo Acaba aparece lá TikTok Lite Ele ainda tá aqui E o outro some Simplesmente Eles não mudam de sprite Fica isso aqui O que ele tentou fazer aqui Era pra ser Um torágio com cabelo Porque não deu muito certo Tipo assim Dá pra entender Que a criança não sabe desenhar Mas É Dá pra entender Tipo assim Tenta modificar um pouco Se você não consegue Fazer um desenho Que você Não consiga se inspirar E quer fazer Por conta Mas não consegue Refaz Sei lá Um desenho E vai treinando Até você aprender Aí você muda o estilo Entendeu Acho que É pra isso Mas se você usar Um Como que fala Recalque Você desenha um personagem Em cima do outro Mas considera o personagem artificial Faz isso Mas Aí aprende a desenhar Quando você aprende Você refaz E aqui ele só pegou o Lin E o Lin O Lin Ele fica aqui Acaba o vídeo Ele some Aparece aqui TikTok Lite E ele tá aqui ainda Ele tá aqui Tá Bora pro próximo Não sei Bora pro próximo vídeo Vai Eu sinceramente Tô com medo Preparei o próximo Aqui Respira Eu espero que seja Algo natural Que Porque ó Expectativas altas Desenho Tá com Linhas muito tortas Tá bonito Tá fiel ao estilo É uma cópia É uma cópia da Azumi É uma cópia da Azumi Só que com outros detalhes Mas bora lá Eu sinceramente Tô com medo E com um pouco de esperança Bora Oi gente Aqui é a Kiwina E hoje eu vou responder Comentários De alguns haters Ela diz isso Porque não sabe o rosto Real do Torágio Amiga Eu namoro O Torágio Não o criador dele E aliás Nem você Sabe o rosto dele Então nem fala nada Não Ninguém sabe o rosto dele Não Não Ninguém sabe o rosto dele Não Ninguém Não É ilusão Gente Ninguém viu O rosto dele Não Ninguém viu O rosto dele Não Ninguém viu O rosto dele Aqui ó Aqui ó Ninguém viu O rosto dele É tudo ilusão Né gente Olha isso aqui É tudo ilusão Aqui ó É tudo ilusão Aqui ó Deixa eu modificar Aqui a foto Pra vocês Aqui Ctrl Z Ctrl Z Isso Aqui ó A carinha dele Aqui ó E ninguém sabe o rosto dele Né Aqui ó Aqui ó Curitiba 18 de março Conheci simplesmente como Bruno Germinho O autor brasileiro Criador do mundo Criador do mundo do Torágio Dublador do Torágio Do Morágio Ninguém conhece o rosto dele O criador do Torágio Ninguém conhece o rosto dele Ninguém Ninguém E ela fala isso Como se ela já conhecesse o rosto Mas ninguém sabe aqui ó Que eu pesquisei aqui Bruno Criador do Torágio Que o nome dele é Bruno Aí ninguém Ninguém sabe o rosto dele Ninguém sabe Ninguém sabe Isso aqui é ilusão Gente Isso aqui é um disfarce Ele é verde na vida real mesmo É disfarce gente Confia Ai meu Deus do céu Ah eu também sou o primeiro Torágio adulto De uma criança Ah amiga Se você não sabe A Tioína tem 19 anos Ah não Ah não Não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Tá bom Tá bom Tipo assim Ela fala que tem 19 anos Só que volta aqui um pouquinho Volta aqui um pouquinho Volta aqui um pouquinho Aqui ela ficou brava Vamos voltar aqui Ela tá brava Você sabe o rosto dele Então nem para nada Ela tá brava como? Ela tá brava na vida real? Realmente tá brava porque a gente errou ela? Ou ela tá brava pra ser do personagem? Como personagem ou como na vida real? Porque se for no personagem Não foi muito bem escrito Até porque o Torágio Torágio já mostrou o rosto ó Ele mostrou até em shorts E se ela falou agora Como na vida real Também tá errado Até porque ele já mostrou o rosto E ela fala como se ela já soubesse o rosto Ou seja Ela fala como se só ela visse o rosto dele Então já começa aí Ninguém sabe o rosto dele Tá bom E ela fala tipo assim Do jeito o Ambros brava Ela tá bem mal escrito Vamos voltar um pouquinho aqui Tipo assim Ela tem 19 anos Mas Ela não tem Mentalidade ou Coisa suficiente pra fazer um personagem de 19 anos Tudo bem que é uma criança Mas O jeito que ela chantageia Aqui o Ina tem 19 anos Ela falou da personagem Só que Eu não ia ver uma personagem de 19 anos assim Cara Sinceramente Até Gato É melhor que isso Eu tô Sinceramente triste Mas Vamos lá Choro Choro livre Apenas aceite Cara Pior que os comentários Pra ela é de haters Mas Os comentários Tá certo Algumas Ela até tem um pouco de ração Mas Ela não tem razão suficiente Mas bora Vai Olha só no meu vídeo de apresentação Que tá lá Só imagina Aquela que o Ina Quando o horário Iazum 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 Eu que só imagino Sua cara Depois de ver Que eles nunca vão Né amiga Ô louco Que isso É o sujo falando do bem lavado Mano Que isso Cara É tipo assim É É uma coisa que Já deixou claro Ambos Já Se Os ambos Já tem Ali Segredos Que Foram revelados Pra gente Que Foram revelados Pra gente Que os personagens Tem que fingir Que não escutam Tem uma cena lá Que a Ina Iazum Me falava Que ele precisava Mais em conquistar Do que encontrar O amor da vida E ela fala Isso pra ele Então É Tá compreensível E Tipo assim Nesse vídeo aqui De meninos Eu já vi Que é comum As pessoas Falarem de inveja E tudo mais Mas cara É Eu acho Que quem tá com inveja É ela mesma Essas crianças Porque se elas querem Entrar no lugar Dela Querem ficar Condorar E tirar As unidas De jogada Quer dizer Que elas tão Com inveja Doutor Ágil E falam Que as unidas Com inveja Delas A filosofia A próxima pergunta Doutor Ágil Tá sendo Mais velho Que ela Qual é Qual a dificuldade Eu não Eu não quero Não tá Não tá Não tá aqui Daqui Nada É o coração Ou seja Ela escolhe Os comentários Entendeu Mas Eu sinceramente Tô com medo Desse Porque do jeito Que ela falou Sério Meu Deus do céu Tô com medo Bora pro próximo Aqui ó Façam duplas Ah não Meu Deus do céu Não 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 Tá bom É É Meu Deus Tá 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 Respira 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 Não explode Não grita Ficou com dor de garganta Esses dias atrás Vai ferrar tua garganta De novo Tá Vamos por partes Vamos por partes Façam duplas Tem duas meninas Querendo fazer com ele Mas ele olha Fica envergado Com a Kiwina E aonde que eles vão fazer dupla Eles estão na escola ainda Pelo que eu me lembre Não Né Mas Aqui ó Tô com medo Esse vídeo aqui Já não foi muito bom Mas Quer dizer É bem editado Tá bem feitinho Mas Conceito E O que Tá no vídeo Não é legal Bora pro próximo Que Meu Deus Eu vou ter pensadelo Com essa imagem Bora Meu Deus Quero minha mãe Meu Deus Ah mano Ai não 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 Por que Tá Começa A música The Island Cara Peraí Primeiro que isso aqui Já é errado Se tentar observar As garotas na praia Não é que é errado Mas É bem Constrangedor e ruim E ele E ele fazer isso Tipo assim Quem olha Quem não conhece Quem não vê Pensa que Mesmo sendo fã Até ele faz isso Isso pode entrar na cabeça De algumas pessoas E mano Aqui Era pra simular Que ele tava Meio tonto Isso aqui Essa frase aqui É uma das piores Que eu já ouvi E cara É Não É Tô com medo Mais deles Do que da Da uvinha Lá mano Uma araja Até que vai Mas essa Que o hino Que É um alienígena Isso aqui Não vê Isso aqui Não é uma Uma boa Influência Meu Deus Eu quero minha mãe Vamos pro próximo Logo Vai Antes que eu derreta Que que é isso Que que é isso Me responde O que que é isso Era pra ser o que Isso aqui Não Sério O que que era pra ser Isso aqui O nariz Deles É redondo Isso aqui Virou um bico De galinha A orelha Tá toda torta O cara A orelha Não era pra ser Mais em cima Tô com medo Muito Só que tipo assim É escalão Como prometido Esse é meu novo Visual Que transição Foi essa E Que 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 Aconteceu Aqui A boca Não era Tá mais Pra aqui Perto Que que Ai Meu Deus do céu Tá É Não sei Meu Deus Ai Meu Deus Gostar Gostaram Então tchau Gente Legal que tipo assim É Aí fala Gostaram Aí a pessoa vai lá Ah eu Então tchau gente E não espera nem A gente responder A gente vai falar Não ou se Então tchau gente Tá vai Bora pro próximo Vai Do número Junto com o vinho É isso aí Receba E se receba Do nada Eu sempre achei que o número 1 é o número que representa o primeiro A vá A vá A vá A vá que representa o primeiro Sabe que representa o décimo Não sabia disso não Deve ser Porque ele é o primeiro número né Ah número 5 Eu sempre gostei de você Que Tá né Então tchau Tem Termino com cap cut Não dá pra levar a voz a sério A voz do vinho Que que Ele faz tom Ou a voz dele é mesmo assim Agora ele é tudo torta Não tem música O Didi não é muito vivo Só bora pro próximo vai Esses aqui que são curtinhos Então vai ter um pouquinho mais Porque não vai ficar muito curto Comparado com os outros Já começa Já começa muito bom A perna torta Olha Olha essa perna aqui Olha isso aqui Vamos lá vai Contando os segredos Do Feságio Eu vou inserir isso Para ele Um Ele não gosta de gravar vídeo Ei Dois O melhor amigo dele É o vinho Deve ser por causa disso Que ele aparece mais que eu Chega gente Acaba com esse vídeo logo Tá né Ele só fala Mano ele falou coisa Que não é segredo Coisa que tipo assim É fácil de entender Eu não gosto de gravar vídeo Tudo bem Mas Não deu pra entender muito O vídeo não tem E as transições ainda São meio Bah São meio Mé Tá né Mi Mi Eu tô com Tô com Tô com Mal pressentimento do próximo Porque eu não sei Mas eu tô com Mal pressentimento do próximo Gente como prometido Esse é o John Que que Meu Deus Que que é isso Que que é isso Mano Que que é isso Que 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 é isso Que que é isso Oi Eu sou o John Agora tchau Onde tu tá indo Volta aqui O que tu quer Gravar o vídeo Ai Por que você não tira a toca É Por nada não Gente se o vídeo Bata 5 visualizações Ele tira a toca Não Agora tchau gente Meu Deus do céu Cara O que que Era pra ser um rostinho Embaixo do negócio Eu sinceramente Não vou mais Tentar entender Porque pra mim A gente já chegou No fundo do poço Bora pro próximo É Agora a gente chegou No poço Mais fundo Desse vídeo Aquela que fez Aquela polêmica Toda Aquela que Ferrou Tudo Meu Deus do céu Eu já sei Que que as coisas Que ela fez Mas Eu não vi ainda Em prática Falava que ela fazia isso Ou mais aquilo Mas eu nunca peguei Um vídeo dela pra ver Mas Vamos lá Vai Eu acho que Eu não vou ficar muito bem Depois Vamos lá Meu nome é Cerejinha E sou do mundo Do Torajo A minha fruta É cereja O Lentorajo E Morajo Gostam de mim Principalmente O Torajo Ai meu Deus do céu Mas Azumi Não Eu tenho todos Os poderes Do mundo Como por Exemplo voar Invisibilidade E etc Tá É Aonde que Invisibilidade Poder de voar Tem a ver O Morajo E o Torajo Eles atiram maçãs Azumorajo Não flamejantes Azumi Ela tem poder Nas constelações O Lin Ainda não foi apresentado O Azedo É só azedar o clima Porque ele é chato pra caramba E tipo assim Eu acho que os poderes Vêm das frutas Só que tipo assim Aonde que uma cereja Voa E fica invisível Tudo bem que Azumi É uma blueberry E ela tem O poder das constelações Das estrelas Mas isso faz até sentido Porque os Descem Mas porque os Dá pra entender Que os familiares Antigos dela Também faziam isso Então dá pra entender Só que Aqui não dá pra entender Aonde que vem Invisibilidade E coisa Explica Ou A gente considera Que isso não existe As vezes é legal ver Lentorajo e morajo Brigando por mim Enquanto Azumi Assisti com inveja Bom foi esse o vídeo Cerejinhas e cerejinhos Até o próximo vídeo Tchau Oi gente Meu Tá Tá Por enquanto Dá pra perceber Que Lentorajo Morajo Lin Gostam dela Ficam brigando Por ela Enquanto Azumi Assiste com inveja Eu tô falando Marcos Essas crianças aqui Essas meninas Assim Elas Têm inveja Da Azumi Porque a Azumi Gosta do dorajo Aí elas Se auto colocam E faz a Azumi De 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 Da pior Pessoa do universo Vamos pro próximo Eu estou com Um mau pressentimento Absurdo Bora lá Tá Bora Tchau Ai meu Deus Deu pra entender Que delas gostam dele E fica admirando ela Tá Não é uma coisa Muito legal De uma De que veio De criança Próximo Legal que a RZ Barba fica Em tudo lugar Vai Ai meu Deus Do céu Cara Que que aconteceu Aqui Ele correu Todo torto Depois tem essa cena Aqui Que eu não vou Nem mostrar Muito Só que Cara De novo É difícil Acreditar Que isso Veio De uma Criança É difícil Acreditar Meu Deus Do céu Não 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 dá Não dá Eu não tô Já Já vi Três coisas Já não tô Aguentando mais Eu não tô Não 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 Isso não é real Eu não Existe Não 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 não, 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 eu não vi isso, mano, não, 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 isso não veio de uma criança, isso não veio de uma criança, isso, não, 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 é, 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 é impossível pensar que isso veio de uma criança, mano, de uma época que todo mundo brincava na rua, todo mundo achava feliz pra, esse tipo de conteúdo, mano, não acredito que isso tá acontecendo, né, o que que tá acontecendo com o mundo, o que que tá acontecendo, aí, o que que tá acontecendo, 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 o O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá trabalhando o negócio, velho. Ai, mano, eu tô realmente inacreditável. Eu até perdi vontade de fazer qualquer coisa. Se eu quero ir me jogar em qualquer lugar, fica 10 horas. Tá. Agora falarei, meu veredito, sobre todos esses vídeos que a gente viu. Então, meu primeiro modo é, a qualidade, sim, é ruim, mas não é ruim, mas tipo assim, é compreensível pela qualidade duvidosa. Até porque são crianças. Principalmente do Marajo e do Fezajo, que não caíram muito bem. Que os personagens ficaram um pouco deformados e tal. Mas, eles, dá pra entender. O conteúdo só precisa melhorar, ele só precisa melhorar as coisas. Porque senão o vídeo fica, o vídeo fica muito morto. Fica muito morto, é, não dá pra ver, é difícil, é difícil, é difícil. E, principalmente, as grosas, a uvinha, a kiwini, a cerejinha, meu Deus do céu. Então, é, sinceramente, dessas três aí, é, eu não, 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 não quero opinar muito. Até porque, é, chato que isso vem de uma criança. Porque, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, é, é, muita gente se encontrava na rua pra brincar. Joga bola, pega, 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 esconde, esconde. Muita gente pode falar, ah, você tá dando esse exemplo, mas você nunca fez isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu sempre brinco com meus amigos que eu não posso. Não fico só no computador, fico brincando com eles na rua. Eu sou assim. Eu gosto. É coisa com os amigos. Não quero ficar perdendo. Tipo assim, assim, a gente pode jogar alguns jogos juntos, mas eu não vou ficar perdendo meu tempo. Tipo, só numa tela, toda vez que um amigo meu me visitar ou fazer visita. A gente não vai ficar só na tela. Tanto é que eu nem gosto de ficar tanto assim. De vez em quando, agora eu tô saindo na rua, mesmo. Tô saindo na rua, tô passeando um pouco. Mas, tipo assim, é... É chato de como que isso vem de uma criança. Independente se ela tenha 7, 8 anos, mas, tipo assim, provavelmente... Ah, não tem idade pra fazer isso. Porque se pesquisa crianças, torágio, e aparece ela, então quer dizer que ela é uma criança. E tem, inclusive, tem um vídeo que ela postou, que é o mais recente dela, que o visual dela mudou. E ela tá explicando um pouco mais. Pelo que eu vi do vídeo, eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito longo. Porque o vídeo é 7 minutos. Mas, pelo que eu vi, ela postava esses vídeos assim, porque ela tava sem criatividade. Então, porque ela simplesmente... Tudo bem, tá sem criatividade, mas... Cara, porque que ela simplesmente não tentou escolher outra coisa? Porque, pensa assim, se ela tava sem a criatividade, como que ela conseguiu pensar, Pô, vou fazer um conteúdo meu e do Torágio com coisas que não é pra minha idade? Então, é meio esquisito quando ela fala assim. Ela mudou o visual, mas... E também teve um vídeo que o Bruno fez reagindo às crianças do Torágio. E ele falou principalmente da cerejinha. Então, é coisa que... Hoje, tipo assim, eu acho que ela fez esse vídeo em base do que o Bruno falou. Que tem que amenizar um pouquinho. Mas... Eu quero ver aonde isso vai parar. Eu espero que tudo ocorra melhor. E se ela realmente for se desculpar, que ela faça, sei lá, conteúdos mais criativos. Conteúdos dela. Que ela crie o próprio lugar nela. Não que ela fique se colocando no mundo do Torágio. Que ela faça os seus próprios personagens. Porque se ela tava sem ideia disso, ela faz com os próprios personagens. Que nem, por exemplo, o Fezágio e o Marágio fez. Marágio. Os outros... Não foram muito bons. Marágio, Fezágio, não tem uma qualidade muito legal. Dá pra entender porque eles são crianças. Só que esses outros três aí... Devem melhorar um pouquinho. Destaque um pouquinho pra Cerejinha. Mas... Esse foi o vídeo. Esse foi o meu revendido. Não tem problema nenhum em assistir crianças do Torágio. Mas... Elas tão passando dos limites. E se isso continuar... As pessoas que sabem que isso é errado e não apoiam as atitudes que elas estão tendo... Uma hora ou outra vão ter que se unir. E vão ter que dar um aviso. Ou param por bem ou vão ter que tomar algumas atitudes. Não de bater ou de alguma coisa assim, mas... Tentar... Fazer alguma coisa. Com os que passam dos limites e... Não respeitam... É... O conteúdo pra idade. Então... É isso. Esse é o meu veredito. Eu nem posso falar muito porque eu não tenho moral pra falar. Porque eu não faço parte do grupo. Eu não sou... Eu não tenho um canal muito grande pra falar. E... Eu posso não ter muitos argumentos também, mas... Pode fazer. Não tem problema. Só que não passa dos limites. Senão... Senão outra hora ou... Uma hora ou outra... Isso vai acabar ferrando você no futuro. Então... É isso o meu veredito. Tem que melhorar bastante. Tem... Tipo assim... É uma comunidade... Que por causa dessas pessoas são mais esquisitas. Mas tem potencial pra ser uma boa. Mas... Esse é o meu veredito. Então... É isso. Até o próximo sábado. Esse foi o vídeo. E... Falou, pou, pou. Tchau.